Sobrenatural Capítulo 29 O Sinal em Sua Mão 1946 Depois de William Brana ter dito a sua esposa a respeito da comissão do anjo, imediatamente chamou seu ex-pastor, o doutor Roy Deves. Era agora o bispo sobre todas as igrejas missionárias batistas, nos arredores da Indiana. Embora houvera tido alguns desacordos entre o doutor Deves e Billy no passado, Billy ainda respeitava o julgamento do ancião e o considerava como seu superintendente. E agora, mais do que em qualquer outro tempo de sua vida, Billy precisava de um bom conselho. O anjo tinha pintado o fantástico quadro do seu Ministério Mundial, mas não lhe dera pista alguma de onde deveria começar ou em que direção deveria viajar. Talvez o senhor quisesse que ele começasse dentro da estrutura da igreja missionária batista. Se fosse, então o doutor Deves poderia ajudá-lo a começar. No escritório do bispo, Billy descreveu sua angústia precedente à depressão com o pensamento de que o diabo poderia estar influenciando sua vida. Ele contou de como no dia anterior uma árvore de bordo pareceu estar caindo sobre ele e como ele tinha resolvido entrar na floresta e jamais sair até que Deus se encontrasse com ele e o libertasse daquela agonia. Ele contou ao doutor Deves sobre a bola de fogo girando na caverna e o anjo que entrou na linha de visão. Ele descreveu o semblante do anjo e então começou a compartilhar o que o anjo lhe tinha dito, como ele oraria por reis e governantes e como as pessoas viriam de todo o mundo para lhe pedir conselho. A essa altura da conversação, o doutor Deves o interrompeu bruscamente e lhe deu seu veredito. Billy, o que você comeu naquela noite? Obviamente você teve um pesadelo. Billy se sentiu golpeado. Doutor Deves, eu não gostei disto. O ancião ergueu seu braço e fez uma breve observação. Oh, vá para casa e esqueça sobre isto, Billy. Isto é apenas uma outra daquelas alucinações que você tem? Sua imaginação é muito ativa. Doutor Deves, você pode me dizer para esquecer sobre isto, mas Deus tem ancorado algo dentro do meu coração. Se você não quer me aceitar, há outros que aceitarão. Estou sob a obrigação de Deus para pregar para o mundo. Vendo quão sério este jovem pareceu estar levando sua história sobre a visitação angelical, o doutor Deves tentou arrasoá-lo. Billy, você quer me dizer que você irá ao redor do mundo ganhando milhares de almas para Cristo? Você com seu ensino fundamental? Isto é o que ele me disse, isto é o que eu creio. Como você vai fazer isto? Eu não sei. Eu estava esperando que você me desse alguma sugestão útil. O doutor Deves riu. Minha sugestão é que você vá para casa e tire um longo cochilo. Talvez você esteja mais consciente quando acordar. Você realmente acha que pode encarar um mundo instruído com tal teologia como cura divina? Isto não é minha cura divina. Billy se opôs. Isto é a promessa de Deus. Ele é quem me deu esta comissão. O doutor Deves não ficou impressionado. Você realmente acha que as pessoas vão crer em você? Isto não é problema meu, disse Billy destemidamente. É problema meu ficar verdadeiro a esta palavra. Billy, se você pregar tal coisa como isto, você pregará para as colunas que sustentam o telhado da sua igreja. Eu estarei pregando para as colunas então, porque Deus é capaz de levantar delas filhos a Abraão. Se Deus está me enviando, vai haver alguém ali que crerá nisto. Billy deixou a casa do doutor Deves ainda determinado e comprometido a seguir a comissão do anjo, indiferentemente das consequências ou dificuldades. Contudo, a ridicularização do bispo tinha deixado uma fina lasca de dúvida em seu coração, que inflamou e o importunou o resto da semana. Além do mais, isto parecia como um sonho absurdo. Como poderia ele, humilde Billy Brana, levar o dom de cura divina às pessoas do mundo? Olhando para isto, logicamente, parecia improvável. Na sexta-feira, à tarde, Billy foi até a farmácia Masson, na rua Spring, para trocar seu cheque do salário semanal, de 28 dólares, e pegar algumas mamadeiras para que a sinrebeca, com seis semanas de vida, pudesse começar a tomar chá. Bill tinha recém saído do trabalho e ainda estava vestido com seu uniforme de guarda florestal. Enquanto se aproximava da loja, um ônibus de Loisville parou na esquina para que os passageiros desembarcassem. A maioria das pessoas saiu do ônibus para seus destinos, mas o homem não. Este homem colocou sua mala na calçada e deu uma olhadela aos arredores, embora confuso por estar ali. Quando focalizou Billy, seu olhar tinha uma estranha expressão. Entrando na farmácia, maçom para fazer seus negócios, Billy esqueceu tudo sobre o homem peculiar do lado de fora. Quando saiu, viu que aquele homem pegou sua mala e caminhou em direção à farmácia. O homem viu Billy novamente e parou, fitando-o com o mesmo olhar confuso. Por um momento, Billy imaginou que o homem pudesse querer roubá-lo. Então Billy percebeu que isto era ridículo, já que era a luz do dia e num cruzamento movimentado e Billy estava usando uma arma em seu cinto em plena vista. Momentaneamente, ele sentiu uma mão tocar seu ombro. Virando-se, ele viu que era o estranho enigmático. Com licença, o homem disse, você é um oficial? Eu sou um oficial de conservação, Billy respondeu. Eu trabalho para o departamento de conservação de caça do estado de Indiana. O homem falou pausadamente, como se estivesse seguro de si mesmo. Eu estou procurando encontrar uma certa pessoa. Talvez você pudesse me ajudar. Você é um bem familiarizado por aqui? Eu vivi aqui praticamente toda a minha vida, disse Billy. Quem você está tentando encontrar? Agora, a face do homem tomou uma aparência estranha e confusa novamente. eu não tenho certeza. Você pode pensar que sou louco, mas deixe-me contar minha história. Eu moro em Paducah, Kentucky, cerca de 325 quilômetros daqui, rio abaixo. Por cerca de dois anos, minha saúde tem se enfraquecido. No começo desta semana, tive um sonho onde vi um grande e brilhante anjo descendo do céu e me dizendo para ir a Jeffersonville, Indiana, e perguntar por alguém chamado Brana para orar por mim. Você conhece alguém por aqui pelo nome de Brana? O coração de Billy bateu tão forte em entusiasmo que sentiu como se ele fosse saltar de seu peito. ele disse Minha mãe tem uma pensão ali na esquina. Seu nome é Brana. Oh, ela é Brana. Este seria seu nome também? Irmão, disse Billy, colocando seu braço ao redor dos ombros do estranho. No começo desta semana, eu estava em uma caverna quando uma grande luz veio brilhando e o anjo me disse para ir orar pelos enfermos. O homem desatou a chorar. Billy tirou o chapéu e juntos se ajoelharam na esquina e pediram a Deus para dar de volta a sua saúde. Quando Billy terminou de orar e abrir os olhos e viu que os pedestres tinham parado, homens com seus chapéus nas mãos em respeito e mulheres mantendo seus filhos quietos, Billy sentiu como que se uma agulha de Deus tivesse apenas picado sua pele e definitivamente removido aquela fina lasca de dúvida para sempre. Agora ele estava certo de que Deus o estava enviando e se Deus o estava enviando Deus faria um caminho para que fosse. Quando Billy entrou na igreja naquele domingo, a primeira coisa que ele ouviu foi o novo hino que sua congregação estava cantando. Ele gostou do que ouviu e isto estava destinado a se tornar o seu hino tema. O ritmo seguia um padrão simples, porém bonito. Enquanto Billy ouvia as pessoas repetirem o coro com suas variações, ele sentiu a presença do anjo do Senhor se aproximar. Como se o anjo tivesse gostado deste hino também. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Ele está aqui, ele está aqui. Tudo é possível, ele está aqui. Creio Senhor, creio Senhor. tudo é possível, creio Senhor. Naquele domingo, diante de sua congregação, e sem uma lasca de dúvida em sua mente, Billy corajosamente compartilhou tudo o que o anjo tinha dito a ele. Ele disse, haverá milhares de pessoas que virão de todas as partes do país. Eles se ajuntarão aqui. você não encontrará um assento a menos que seja sincero com Deus e chegue cedo. Sua congregação creu nele, incluindo um homem chamado Charles MacDowell. Na segunda no trabalho, Charles queimou os olhos com a luz de solda. Um médico disse que a cegueira seria temporária, levando apenas de oito a dez dias. Mas mesmo assim, Charles chamou Bill para orar por ele. Na manhã seguinte, ele enxergava bem o suficiente para retornar ao trabalho. Seu chefe, o senhor Morgan, se surpreendeu em ver Charles de volta ao trabalho tão rápido e o questionou a respeito disto. Charles explicou que Jesus tinha respondido a oração do seu pastor. O senhor Morgan disse, eu desejaria saber se as orações de seu pastor ajudaria minha esposa? Ela está no hospital Batista morrendo com câncer. Charles respondeu, eu não sei. Por que você não a leva na igreja na quarta-feira à noite e descobre? A esposa de Morgan, Magie, uma enfermeira já há 21 anos, estava morrendo com câncer há alguns meses. Ela estava sofrida por passar por múltiplos tratamentos com raio-x, todavia sem proveito algum. Os médicos executaram cirurgias exploratórias e encontraram o câncer tomando conta do corpo dela, do peito para baixo. O câncer estava tão severo que tinha se envolvido ao redor da área intestinal como raízes de uma árvore ao redor de um tubo. Fechando a operação, os médicos deram apenas o prognóstico que podiam. Não há qualquer esperança para ela. No culto de quarta-feira à noite, o senhor Morgan carregou sua esposa à igreja em uma maca. Ela estava mal e mal consciente. Billy olhou com pena esta mulher assolada. Ela resmungava delirando. Enquanto se contraía pela dor, Billy tomou a mão direita dela em sua esquerda, apenas como o anjo disse que ele deveria fazer. Seu pulso e braço formigaram. Sua mão inchou levemente e se tornou um vermelho irritado. Pequenas bolinhas brancas apareceram em um padrão na parte de trás de sua mão. Ele podia sentir vibrações subindo em seu braço, passando pelo ombro, movendo pelo peito até chegar ao coração. Olhando ao Sr. Morgan, Billy perguntou o que há de errado com a mulher? Ela está morrendo com câncer, disse o Sr. Morgan. Você pode ajudá-la? Billy pensou nas palavras do anjo. Se disseram e levar as pessoas a crer em ti, nada parará diante de sua oração, nem mesmo o câncer. Ele olhou nos olhos do Sr. Morgan. Senhor, eu creio que Deus pode curá-la. A questão é, você crê nisto? Sim. Veio a resposta do Sr. Morgan. Billy fechou os olhos e pediu a cura da mulher no nome de Jesus Cristo. De repente, a palpitação em seu braço esquerdo parou. Billy abriu os olhos e ficou surpresa em ver que sua mão esquerda estava tão normal quanto a direita. Neste momento, ele teve uma visão da Sra. Morgan vestida no uniforme de enfermeira, atendendo pacientes no hospital. Billy se levantou e declarou, Sr. Morgan, não temas. Assim, diz o senhor, sua esposa viverá. O médico de Magier, Morgan, o qual os tinha acompanhado até a igreja, protestou, Desculpe, reverendo Brana, mas este cansa estar apertando seus intestinos tão fortemente que não podemos nem mesmo aplicar-lhe um enema. Eu não me importo que problemas ela tenha. Eu vi uma visão em que ela estava cuidando de pacientes no hospital novamente. Aquele homem que me encontrou na floresta me disse que o que quer que fosse que eu visse, eu deveria dizer. E isto é simplesmente a maneira que seria, e eu creio nele. No dia seguinte, Magier Morgan estava completamente consciente e bem mentalmente. Na sexta-feira seu apetite tinha retornado juntamente com um pouco de força. No sábado, para muito espanto e assombro de seu médico, ela caminhou pelos corredores do hospital, pedindo para ir para casa. Tchau.